Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Rinaldo Mousalas e eu sou professor de processo civil da Escola Brasileira de Ensino Jurídico pela Internet. A dica de hoje é sobre teoria geral dos recursos, assunto que é explorado em quase todos os concursos públicos. A dica é, é enunciado 418 da Suma de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Se é interposto o recurso especial antes da publicação do acordo que julga em base de declaração, o recurso especial é intempestível por prematuro se não for ratificada a sua interposição posteriormente. Fica aqui minha dica e até o nosso próximo encontro.